A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes, da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão, trazendo à luz da doutrina espírita o entendimento acerca da comunicabilidade espiritual, os valores do espírito, os mecanismos naturais de conexões estabelecidas dos nossos interesses, do nosso compromisso perante a mediunidade com Jesus, no trabalho de amor, de reconsideração, de aprendizagem e de caminhadas de renovação para a luz, dentro das possibilidades do nosso esforço, da nossa busca constante, da determinação, do uso desse potencial natural que é a vontade. O espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, afirmou Allan Kardec, em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. Trazendo conceitos novos e mais aprofundados sobre o homem e tudo o que o cerca, o espiritismo revela a existência de fatos que tocam todas as áreas do conhecimento, atividades e comportamento humanos, os quais podem e devem ser livremente estudados, analisados e praticados em todos os aspectos fundamentais da vida, seja no campo científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. E hoje vamos entender um pouco mais acerca desse conceito muito e muito intricado para muitos de nós que estudamos a doutrina espírita, que é o princípio inteligente. Esclarecendo conceitos Caríssimo ouvinte, você sabe o que é o princípio inteligente? Ao criar o universo, Deus, a inteligência suprema, plasmou a matéria. Nesse momento, quando já unida a matéria, a inteligência divina passa agora a atuar no universo em forma de princípio inteligente ou princípio espiritual. Inclusive, alguns autores espirituais, como Emmanuel e André Luiz, usam o termo princípio espiritual. Allan Kardec, na sua codificação, utiliza o conceito princípio inteligente. A inteligência permanece, portanto, na criação de forma imanente, ou seja, com uma qualidade interior que lhe é permanente, os seres não são gerados, nem subsistem, se não pelo influxo contínuo do princípio inteligente. É como se fosse um conteúdo que vai sendo elaborado sempre com atuação do laboratório do mundo invisível e passando por diversas etapas. É assim que esse princípio, de início incipiente, manifesta-se e evolui gradativamente. Manifestando-se, então, desde os reinos inferiores da natureza, a partir do mineral, passando pelos reinos vegetal e animal, até alcançar o reino ominal, quando atinge a racionalidade. Então, esse conteúdo, ele vai atravessando os reinos, ele vai sendo elaborado, ele vai sendo modificado, ele vai evoluindo, mas ainda não é a individualidade de espírito. Então, o conteúdo desse material de formação da individualidade, ele vem seguindo por milênios, atravessando todos esses reinos. O princípio inteligente manifesta-se assim, pelo reino mineral, na forma de movimento de matéria, pois o átomo já se agita por si só. No reino vegetal, através do germinar, nascer, crescer, enfim, em forma de vida. No reino animal, manifesta-se através do instinto e das sensações, até chegar no reino ominal, sob a forma de consciência, de racionalidade. Então, é nesse momento que o espírito adquire a sua característica de individualidade e passa a ter o pensamento contínuo e passa a ter a oportunidade de fazer escolhas. Então, nós espíritos somos assim, podemos dizer que somos individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então, o que é corpo é corpo, e o que é espírito é espírito, como ensinou Jesus. São dois potenciais, são dois valores distintos. Como os corpos mantêm-se vinculados à necessidade da matéria, o corpo espiritual vai adquirindo, então, a oportunidade de crescer, de ungido à matéria quando estamos encarnados. E separados da matéria quando desencarnados. É assim que o princípio inteligente, já individualizado, vai absorvendo as experiências, pelas várias instâncias da natureza, para se constituir em espírito, ao longo dos milênios. Sim, meu caro ouvinte, essa elaboração da vida, do princípio inteligente até consolidar-se na individualidade de espírito, levam milênios. Sempre sob os auspícios da racionalidade. Agora o espírito toma consciência de si. Consequentemente, surge o livre-arbítrio. E inicia, então, o desenvolvimento de seus atributos essenciais. Ou seja, a memória, a vontade, a inteligência, o pensamento contínuo, o conhecimento do bem e do mal. Passamos a fazer a distinção desses valores ensaiando escolhas. Então, não somos máquinas. Deus confiou tanto a cada um de seus filhos a possibilidade do crescimento, que nos deu essa condição, o livre-arbítrio. Então, nós não passamos obrigatoriamente pela filha do mal, como ensinam os espíritos. Nós passamos pela filha da ignorância. Então, por não conhecermos, escolhemos. Podemos nos equivocar. Sem o conhecimento, temos as consequências dessas escolhas. Gera-se o aprendizado pela experiência. Quando escolhemos o bem, trazemos saúde. Encontramos-nos vinculados ao processo natural de conexão com as leis naturais, que jazem na própria essência de cada um de nós. Por isso que nós somos irmãos perante Deus. Somos todos filhos de Deus e trazemos a imagem e semelhança de Deus na vida de espírito. Então, na condição de espírito, simples e ignorante, iniciará suas encarnações como homem, nas circunstâncias mais primitivas, até experimentar os benefícios da vida social organizada. Desse estágio evolutivo, partirá para a angelitude. Num processo longo, em que desenvolverá as asas da sabedoria e do amor. No caminho, libertar-se-á parcialmente do jugo da matéria. E alcançará, afinal, as culminâncias da vida espiritual, para conquistar a condição de co-criador em grau maior. É assim que no universo tudo se encadeia. Do átomo ao arcanjo. Como os espíritos ensinam no livro dos espíritos, na questão 540. Os homens, elevados à condição de arcanjos, com a mente e o coração purificados, passam a ver e a compreender a realidade, não só pela razão, mas pela intuição, pelo sentimento, pelo desabrochar natural do amor. Então é assim, meu caro ouvinte, que todos nós partimos do mesmo princípio. Temos as mesmas oportunidades e realizações na vida de encarnados. Vivemos constantemente as experiências naturais de estímulos para a educação, para o crescimento. E quanto mais nos enxergarmos como espíritos, transitoriamente vivendo num mundo passageiro, físico, mais denso, mais qualidade vamos aplicar ao uso do livre-arbítrio. E vamos enxergar valores. Como há milhões de anos, diariamente, ocorre um fato por todos constatado. O nascer do sol. Vencendo as trevas da noite. O sol aparece, iluminando a terra e trazendo o dia. Diante desse fato, uma pessoa pode resolver analisá-lo objetivamente, observando seus detalhes. A hora em que os primeiros raios surgem. Quanto tempo leva para o sol aparecer em sua plenitude? Qual a variação do horário em que o mesmo ocorre nos sucessivos dias? E outros dados relacionados com o seu desenvolvimento. Vemos aí o objeto da investigação científica. Outra pessoa resolve analisar as consequências desse fato, no comportamento das plantas, dos pássaros, dos animais e dos seres humanos, refletindo e deduzindo a respeito das mudanças dele decorrentes. Temos aí a postura filosófica. Uma outra pessoa ainda tocada pela beleza do momento, e compreendendo a grandiosidade do seu Criador, resolve levar esse ser uma prece de gratidão e de reconhecimento, externando-lhe profundo amor. Constatamos aí um comportamento religioso. O fato é o mesmo, mas analisado, abordado e tratado sobre vários aspectos. Assim é a doutrina espírita, meu caro ouvinte, revelada pelos Espíritos superiores, de maneira lógica e racional, demonstra aos homens fatos com os quais sempre convivemos, que comumente passam despercebidos, mas que o progresso do conhecimento humano gradativamente vem confirmando. O ser humano, como Espírito imortal, é encarnado em um corpo material, a existência do mundo espiritual, a comunicação entre os homens e os Espíritos, a reencarnação, a evolução moral e intelectual do Espírito, o Evangelho de Jesus, como manifestação da lei de Deus. Não saia daí, meu caro ouvinte, porque esse poema de amor da doutrina espírita vai continuar tocando os nossos corações. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Carismos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa com a participação da internauta é Cláudia Ribeiro da Taquara do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Ela nos pergunta por que é importante o preparo do médium especialmente no dia da reunião mediúnica? Então veja que a trabalhadora da Casa Espírita está se interessando em reconsiderar valores e agora se preparar mais para o seu desiderato dentro dessa tarefa com Jesus. E a doutrina espírita vai nos responder O Espírita deve fazer um preparo normal porque é um dever que lhe compete uma vez que nunca sabe a hora em que será convocado ao retorno à consciência livre. O Espírita que frequenta o labor mediúnico além de Espírita é peça importante no mecanismo de ação dos Espíritos na direção da Terra. Ele deve fazer uma preparação não somente nos dias da reunião mas sempre porque tal preparação seria insuficiente e ineficaz já que ninguém muda de hábitos apenas por alterar sua atitude momentânea. Então realizar essa proposta somente nos dias da reunião mediúnica não vai mudar os nossos hábitos. A mudança de hábitos se dá cotidianamente. Nos trabalhos mediúnicos são exigíveis hábitos mentais de comportamento moral enobrecido e estes não podem ser improvisados. Então os membros de uma sessão mediúnica são pessoas que devem estar normalmente vigilantes todos os dias e em especial nos reservados ao labor para que se poupem as incursões dos Espíritos levianos e adversários do bem que nesse dia tentarão prejudicar a colaboração e perturbar-lhes o Estado Interior levando distúrbios ao trabalho geral que é o que eles objetivam destruir. Então aí está a importância especial do trabalho de reserva de serenidade de preparação no dia porque nesse dia as interferências são maiores. Então a vigilância sendo maior faz com que nós busquemos valores como por exemplo orar ler uma página salutar do Evangelho segundo o Espiritismo meditar nela reflexionar porque assim como o corpo físico possui músculos que precisam ser trabalhados o Espírito também precisa da reflexão como alimento mental como exercício de reflexão evitar atitudes da chamada reação e cultivar as da ação pensar antes de agir exparecer e se eventualmente for colhido pela tempestade da ira pela tentação de revide que as vezes nos chegam e acontece não é meu caro ouvinte manter a atitude recomendada pelo Evangelho de Jesus e ela continua perguntando quais os plexos ou chakras envolvidos na psicofonia e quais as suas funções foi a segunda pergunta de Cláudia Ribeiro e a doutrina espírita vai nos responder durante o processo mediúnico em transe permitimos que a entidade que irá se manifestar aproxime seu campo vibratório do nosso duplo etéreo e do perispírito no caso o espírito não irá dominar a matéria do corpo físico mas irá através da manipulação dos chakras manifestar as suas vontades através dos aparelhos envolvidos o espírito desencarnado não possui mais duplo etéreo não é isso meu caro ouvinte somente nós encarnados é que possuímos o duplo etéreo o desencarnado não possui que seria o veículo intermediário entre o mundo espiritual e o material apesar de ser muito sutil esse corpo ele ainda é feito de alguma espécie de matéria de vibração menos densa do que o corpo material o espírito comunicante depois de se familiarizar do espaço vibratório do médium começa a conectar seus centros de força aos do médium no exemplo mais clássico temos o do médium fonador ou da psicofonia nesse caso o espírito irá dominar o chakra laríngeo do mesmo e manifestará sua voz através desse artifício em alguns casos também irá conectar ao chakra frontal onde sugestionará as palavras ao médium que falará com a sua própria voz eis o caso da psicofonia que não é aquela em que o espírito vai usar as próprias condições vocais do médium mas o médium vai usar sua própria voz é a psicofonia consciente meu caro ouvinte talvez seja o seu caso apesar de acreditarmos que os chakras para a comunicação dos espíritos se resume aos superiores como laríngeo frontal e coronário muitos outros são envolvidos o chakra básico é controlado permitindo que o médium mantenha o transe enquanto suas funções biológicas se mantêm estáveis e as funções basais operantes por isso que muitos médiums em transe perdem a noção do tempo não sentem necessidade de usar o toalete não sentem frio nem calor nem fome sono ou sede além disso é extraída a energia telúrica e armazenada nutrindo as funções mais densas do corpo inclusive a doação de energia ectoplasmica para os necessitados o chakra sexual também sofre certa excitação que nada tem a ver com o processo sexual em si mas em um processo criativo e de nutrição o plexo solar é o centro comandante das emoções conhecido também como pequeno sol sendo manipulado como usina geradora transmutadora e absorvedora sobre a irradiação do espírito comunicante e chegou o momento meu caro ouvinte de falarmos ao seu coração mensagem ao coração do livro roteiro psicografia de francisco canto xavier xavier na senda evolutiva quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na terra o corpo o corpo é para o homem santuário real de manifestação obra prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma da sensação a irritabilidade da irritabilidade ao instinto do instinto a inteligência e da inteligência ao discernimento séculos e séculos correram incessantes a evolução é fruto do tempo infinito a morte da forma somática não modifica de imediato o espírito que lhe usufrui a colaboração o berço e o túmulo são simples marcos de uma condição para outra assim é que as consciências primárias a desencarnação é como se for a entrada de um certo período de hibernação aves sem asas não se elevam à altura aguardam um momento de novo regresso ao ninho carnal para a obtenção de recursos que as habilitem para os grandes voos crisálidas espirituais imobilizam-se na afeição exterior com que se apresentam mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne em momento oportuno para semelhantes inteligências a morte é como que a parada compulsória por algum tempo diante de mais altos degraus da escalada evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor sem os instrumentos de historialização que lhes cabe desenvolver e consolidar essas mentes quando desencarnadas sofrem consideráveis alterações na memória quase sempre demoram-se nos acontecimentos que viveram e de alguma sorte perdem temporariamente a noção de tempo em razão disso os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram a face da lei o malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem impondo o lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito e com essa perturbação represará na própria alma grande número de imagens que na zona mental dele mesmo se degladiarão mutuamente inibindo por tempo indeterminável o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu purificado o vaso íntimo do sentimento renascerá em paisagem das formas com o defeito adquirido através de longo convívio com o desespero com o arrependimento ou com a desilusão reajustando o corpo perispirítico por intermédio de laborioso esforço regenerativo da esfera carnal do átomo ao átomo organizando-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência infinitamente repetidas alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se as manifestações da alma que no escoar de eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que esclarecemos um dia os impérios deslumbrantes para a beleza imortal Emmanuel para o seu coração meu caro ouvinte que Deus nos abençoe com todos os processos naturais da educação que podemos adquirir em espírito e verdade com Jesus que o mestre abençoe o seu lar a sua vida e desejamos que a paz de Jesus continue conosco hoje sempre um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão